Durante estes próximos minutos vamos conhecer melhor o importante trabalho que a Sociedade Bíblica tem vindo a desenvolver na difusão da Palavra de Deus. Há mais de dois séculos no nosso país, a Sociedade Bíblica de Portugal tem trabalhado em conjunto com a Igreja Adventista para a promoção da Bíblia. Para nos ajudar a compreender melhor a importante missão desta instituição, temos connosco o Secretário-Geral da Sociedade Bíblica de Portugal, Timóteo Cavaco. Muito bem-vindo, obrigado por ter aceitado o nosso convite para falar um bocadinho sobre o importante papel que a Sociedade Bíblica tem na difusão e na promoção da Bíblia. O que é que tem feito ao longo destes mais de dois séculos que estão em Portugal? Eu é que agradeço esta oportunidade de estarmos aqui, de poder falar um pouco sobre esta instituição que no fundo é de todos nós e que, tal como nós temos procurado sistematizar nos últimos anos, tem uma dupla missão, mas que converge, obviamente, para a promoção da Bíblia no nosso país. Nós costumamos dizer que o objetivo da Sociedade Bíblica é levar a Bíblia às pessoas e trazer as pessoas à Bíblia. Desta forma, nós conjugamos aqui estes dois movimentos que me parecem importantes para a nossa nação e, no fundo, integrados que estamos num movimento multinacional, internacional, que abrange cerca de 200 países e territórios. Ou seja, através da tradução, edição e distribuição da Bíblia, fazer com que as Sagradas Escrituras, e hoje, até recorrendo a diversos portos, possam chegar à mão das pessoas, mas também, particularmente em contextos mais secularizados como aquele em que nós vivemos, chamar a atenção para a importância da Bíblia, os seus valores, e mostrar de que forma a Bíblia pode e transforma, efetivamente, as pessoas, pois é ela que nos aponta a palavra viva, que é Jesus Cristo. A Sociedade Bíblica, que tem feito questão de se demarcar de qualquer vínculo denominacional, de que forma é que isto acaba por ser positivo na propagação da mensagem do Evangelho? A Sociedade Bíblica é designada como uma associação interconfissional, interconfissional porque procura colaborar com todas as igrejas. A nossa intenção não é produzir doutrina, mas sim apresentar a palavra de Deus. Nós respeitamos muito o trabalho que as diferentes igrejas fazem e, por isso, nós colocamos nas suas mãos os exemplares, e hoje em dia, como digo, até através de diferentes suportes, mas colocamos a palavra de Deus na mão das pessoas através da missão que é exercida pelas igrejas. Por isso, não nos, digamos, limitando a uma ou outra denominação ou confissão, nós procuramos colaborar com todas as igrejas na promoção da palavra de Deus. E uma dessas igrejas é, curiosamente, a Igreja Adventista, do sétimo dia, da qual tem resultado algumas parcerias nesta contribuição mútua entre a Sociedade Bíblica e a Igreja Adventista. Que trabalho é que têm desenvolvido em conjunto? É muito interessante porque, desde que a Igreja Adventista chegou a Portugal, tem havido essa colaboração. E desde muito cedo que nós percebemos, até pela literatura que existe escrita, que, bem desde o início do trabalho da Igreja Adventista, há mais de 100 anos, já era conhecida a Sociedade Bíblica e já se exercia essa, digamos, essa cooperação entre as duas entidades. Desde logo, naturalmente, facilitando o acesso à Bíblia. Podemos dizer que a publicadora, hoje chamada publicadora Servir, tem sido um importante aliado na disponibilização da Bíblia ao povo português. Portanto, logo nesse aspecto de fazer com que a Bíblia chegue e esteja disponível às pessoas. Mas também através de alguns projetos específicos. Eu lembraria mais recentemente, naturalmente, um projeto como foi, por exemplo, o Mundo Bíblico, e também, de uma forma talvez um pouco mais indireta, mas todas, certamente todos os crentes da Igreja Adventista conhecem o projeto mais recente da Bíblia para mim. E, naturalmente, através dos muitos projetos que a Sociedade Bíblica tem desenvolvido, como a Bíblia Manoscrita, projetos mais recentes como, por exemplo, a Exposição Ecologia, em que nós temos tido como parceiros também a Associação de Temperança. Portanto, diversos projetos e quase diria que praticamente todas as iniciativas que a Sociedade Bíblica promove, não só no sentido de fazer chegar a Bíblia às pessoas, como também trazer as pessoas à Bíblia, e como disse no início, têm sido projetos em que a Igreja Adventista nos tem apoiado fortemente e nós temos procurado também dar o nosso máximo apoio para que o trabalho bíblico possa progredir. Projetos e parcerias que têm como fim último promover a Palavra de Deus. Doutor Timóteo Cavaco, foi um prazer poder recebê-lo e muito obrigado pelos esclarecimentos que trouxe em relação a esta importante missão que a Sociedade Bíblica de Portugal tem na transmissão e na promoção dos textos sagrados. É já neste dia 27 de julho que a oferta das diferentes igrejas nacionais será canalizada para a importante missão de divulgar a Palavra de Deus. Fazemos votos que seja generoso, mas mais que isso, queremos convidá-lo a ler a Bíblia, porque só assim será enriquecido espiritualmente. Desejamos-lhe a continuação de um bom sábado.